Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included. Deixa eu só desligar isso aqui que eu quero fazer algumas alterações aqui antes de eu falar. Deixa eu desligar isso aqui. Enquanto estiver abaixo de zero. Certo? Na verdade eu vou deletar ele, porque eu deletando ele acaba tudo. Queria agradecer a participação de todos aí nos comentários e nos likes aí da série. Queria pedir o like nesse vídeo aqui, para ajudar o canal, a divulgar o canal e com isso a gente conseguir mais jogos para o canal. Porque é complicado ficar comprando o jogo para ficar mostrando. É bem complicado. Sempre sai jogo novo. E se nós obtivermos as keys para esses jogos, vai ser bem melhor do que ficar comprando. Então o seu like no vídeo vale mais do que dinheiro para o canal. Vale mais do que dinheiro. Entendeu? Então vamos lá. Agradecer a todos que vêm comentando e deixando o like aí, tá? Claro, sempre. E vamos para o vídeo. Eu quero fazer algumas alterações. Eu já fiz algumas alterações, na verdade. Eu fiz uma alteração principal aqui, que foi aqui nessa área aqui. Vocês lembram que eu tinha colocado o sensor de temperatura aqui em cima para puxar a água só quando tivesse uma certa temperatura? Então eu mudei. Eu mudei. Eu resolvi passar para cá de volta. Acho que é melhor assim, com o interrompedor de líquido aqui embaixo aqui, com o sensor. É aquele esquema que eu já vinha fazendo antes, tá? Que eu tinha feito aqui em cima, na verdade. Eu fiz aqui. Eu acho que é a melhor opção essa aqui. Por quê? Porque aí a água do banheiro dá menos trabalho automatizar a água do banheiro. Acho que dessa maneira aqui dá menos trabalho automatizar a água do banheiro, tá? Eu poderia automatizar com uma ponte? Poderia também. Entendeu? Mas aí eu resolvi fazer do esquema antigo mesmo. Tá produzindo petróleo, tá tudo ok. O que acontece? Eu preciso tirar esse vapor daqui de dentro. Por quê? Porque na hora que ele começar a condensar de volta, a minha bomba vai puxar... Vai puxar água e petróleo. Então eu vou desativar essa bomba. Vou desativar ela. E vou secar. Essa área aqui embaixo. Hum, tem líquido demais ainda. Então não dá pra desativar. Pera aí que tem... Deixa eu puxar mais um pouco. Cancelar, desativar. Aí, ativar a estrutura. Beleza. Essa foi a principal alteração que eu fiz aqui dentro. Foi mexer aqui nessa área aqui. Que foi trocar esse cano. Porque o que que tava acontecendo? A água tava saindo muito gelada. Acho que no finalzinho do episódio passado deu pra ver. A água tava saindo extremamente gelada aqui desse cano aqui. E aí tava congelando o cano e tava quebrando o cano. E aí a água saía daqui gelada. Por isso que o petróleo acabou ainda baixando a temperatura. Porque toda hora saía 10 quilos de água congelada aqui. E resfriava o petróleo e virava vapor. E viram essa zona aqui embaixo aqui. Foi um erro de ter colocado a automação aqui em cima. E não aqui embaixo como já era antes. Tá? Aí eu configurei aqui pra 12 graus. Quando tiver acima de 12 graus, manda embora. E eu preciso fazer algumas alterações aqui. Porque senão a água vai parar. Tá? Aqui no caso a água já tá parada, né? Porque tá no limite aqui. A gente vai alterar aqui. E algumas alterações aqui desse lado aqui também. Tá? Nessa área aqui que a gente precisa começar a produzir... A gastar... É... Gás. Tá? Gás natural. Ó. Porque aqui já tá... Já vai encher já. Esse gás natural aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar... Já vou aproveitar que eu tô aqui. E eu vou puxar aqui uma ponte. Daqui pra dar prioridade pra essa ponte aqui. Ligar junto com essa outra bomba aqui, ó. Agora a prioridade vai ser sempre encher primeiro essa parte aqui de baixo. Pra depois encher aqui. Das duas bombas. A prioridade vai ser sempre encher essa parte de baixo. Dessa maneira que eu fiz aqui. Então depois a gente pode aumentar a quantidade de reservatórios. Mas por enquanto essa quantidade aqui eu acho que ainda vai dar conta. Porque a gente vai começar a gastar muita energia agora, tá? E vamos fazer alterações nessa parte aqui. Primeiramente, deixa eu ver aqui. Olha, eu fiz esses cabos de aço. Caramba, fiz tudo isso aqui de cabo de aço? Não, tá errado. Tá erradíssimo. Deixa eu fazer ferro aqui. Minério de ferro. Eu vou gastar... Eu não queria tirar essa água daqui. Essa água poluída aqui não é bom ficar usando ela no filtro. Inclusive, deixa eu até desativar essa bomba aqui. Vamos acelerar o jogo. Aí. Vou até desativar essa bomba aqui. Como é que tá a produção aqui? Ok. E também mais uma coisa. Como eu pretendo fazer a subida do foguete daqui. Então eu vou começar já a limpar essa área aqui, ó. Na mesma altura aqui, ó. Limpar essa área aqui. Tá, aqui eu vou diminuir um pouco a prioridade. Aqui eu vou colocar a prioridade 4. Tá, que eles têm coisa na frente pra fazer. Mais importante. Isso aqui é... O próximo episódio, quem sabe, já deixa isso aqui limpo já. Mas agora, nesse episódio aqui, a gente precisa fazer algumas alterações importantes aqui. Pra começar a gastar energia. Eu vou apertar o X aqui, que é o modo de destruição. Desconstrução, né. Vou clicar aqui somente em estruturas. Pra remover toda essa parte aqui, ó. E aqui eu quero acelerar a desconstrução. Eu vou produzir um pouco de ferro. Vou colocar pra fazer aqui 2 toneladas aqui. E 2 toneladas aqui. Aí, beleza. Essas duas saídas aqui também eu vou desconstruir, que eu vou baixar mais um. Isso aqui também eu vou desconstruir. Já tá selecionado estruturas, então eu posso tirar aqui. E posso tirar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não. 1, não. Então isso aqui fica. Isso aqui fica. Isso aqui sai, né. Não precisa de escada aqui no canto. Esse cano aqui vai descer um bloco. Vai ficar nessa altura aqui. E esse cano aqui. Peraí. Esse cano aqui pode juntar aqui. Isso aqui sai. Aumentar a prioridade aqui pra não parar o esgoto. Vamos fechar aqui com blocos de malha. Aqui. Tem que fazer uma alteraçãozinha aqui. Esse cabeamento aqui. Vai fazer algumas alterações aqui. Deixa eu ver. A primeira delas. É puxar esse cabo aqui. Pra pegar a energia daqui de trás. Talvez eu faça mais transformadores, hein. É, acho que eu vou fazer mais transformadores. Deixa eu... Só o jogo me ajudar aqui. Aí, boa. Esse cabo aqui vai passar. Passei aqui. E liga aqui. E liga aqui. Porque eu vou usar esse daqui pra produzir aqui nessa área aqui, ó. Vamos fazer uma refinaria de metais. Esse episódio aqui vai ser mais pra fazer essas alterações aqui, tá? Vou colocar uma refinaria de metais aqui. E uma forja de vidro. É pra torrar energia mesmo, tá? Isso aqui. É pra torrar bonita a energia. Vamos acelerar essa parte aqui. Pô, eu tenho que trocar esses cabos. Não posso esquecer. Deixa eu ver. Ah não, alguém me avisou dos cabos, né? Acho que o Andrew me avisou dos cabos. É verdade, o Andrew me avisou dos cabos. Pô, eu tô vacilando aqui. Qualquer coisa, menos duplicante. E já pode começar a agilizar os quartos também, né? Enquanto isso. Mas os quartos podem ser prioridade um pouco mais baixa. Por enquanto eles têm camas boas aqui pra dormir. Duas portinhas. Móveis. Quem é que tá responsável pela decoração? Ninguém. Desativar todo mundo. Eu acho que é o Atila. É o Atila. E vou passar o Atila pra... Falando isso, eu acho que tem que acertar as profissões aqui, né? Tá todo mundo aqui. Só a Bolhas e o Maia aqui já tá quase finalizando. E o Atila pode vir finalmente trabalhar como Master Arist. Engenheiro Geral. Engenheiro Geral. E as criações não são obrigatórias no jogo, tá? Você pode jogar o jogo inteiro sem fazer uma criação sequer. E é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Pra mostrar pra vocês que as criações... Elas beiram a inutilidade no jogo, tá? Beiram. Beiram a inutilidade. Tem algumas exceções. Mas beiram a inutilidade as criações no jogo. Só pra deixar meio que claro aí o meu pensamento a respeito das criações. Ainda não dá pra puxar. Pra limpar o chão. Ainda não construíram os cabos. Essa área aqui. Este cabo aqui vai passar... A ser plugado... Esses dois cabos aqui na verdade eu vou alterar. Este aqui vai vir pra cá. Pra cá na verdade. Este aqui vai vir pra forja. E este outro aqui vai vir pra cá. E aí a gente coloca mais transformadores lá. Pra puxar pro outro lado aqui. É, vai demorar um pouquinho essas alterações. Deixa eu ver. Preciso alterar essa parte energética aqui. Eu deveria ter feito mais uma fileira de transformador. Tem que aumentar a quantidade de transformador mesmo. Tem que aumentar por causa dessa área aqui embaixo. Aqui sai. Aqui o bloquinho vai ser aqui agora. Vou aumentar já a quantidade de transformadores pra não ter problemas no futuro. Fazer mais duas linhas. Aí deu certinho. Esse aqui vem pra cá. E um bloquinho de malha aqui. E este bloco de malha aqui. Pronto. Acelera aqui pra mim. Eu vejo o pessoal reclamando muito a respeito das prioridades. Cara, prioridade é assim que funciona. Ou você quer que o duplicante faça uma coisa ou você não se importa que ele faça. Então, tipo, mano, não vem com essa de tipo, ah, não, eu ponho prioridade não sei o que pra tal coisa, ponho prioridade... Mano, isso aí só atrasa seu jogo, tá? Isso aí é por menor. O nome disso aí se chama microgame. E nós já passamos do microgame faz tempo. Que nem aqui eu pus prioridade 4. Porque eu não quero que eles escapem agora. Mas eu quero que eles escapem quando eles ficarem disponíveis. Por enquanto, eu tô fazendo algumas alterações na base que são importantes. Então, eu coloco pra fazer algumas coisas. Então, algumas coisas ficam em prioridade 5. Por exemplo, aqui, ó. Eu não tô com pressa disso aqui. Então, beleza. Tá em prioridade 5. Outras coisas que eu tô com pressa, que nem aqui, eu ponho em prioridade 9. Que a 9 é a maior. E tá do lado do P aqui pra mim no teclado. É só por isso que eu ponho em prioridade 9, tá? Porque se eu colocasse 6, 7, 8, 9, ia dar na mesma. Tá? Qualquer prioridade acima de 5, vai dar na mesma. Tá? Então, não adianta ficar querendo escolher a prioridade certinha. Que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Só por causa disso. Só que eu ponho prioridade 9 direto. Porque tá do lado da tecla P aqui no teclado. Só por causa disso. Beleza? A gente vai fazer uma alteração aqui, ó. Porque senão vai começar a esquentar a área da produção do plástico. Ó, já tá começando a esquentar. Tá? E a área aqui também do... Da produção de oxigênio. Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa alteração. Hum, já vi já como é que eu vou fazer essa alteração. Eu vou puxar o cano aqui. E aqui. Aqui eu vou colocar cano... Até aqui, cano radiador, beleza? E aqui eu vou ligar... Aqui de volta. Com uma ponte. E outra ponte aqui. Certo? Certo. Aí a subida da água... Ela vai vir... É aqui mesmo. Ela vai vir por aqui. E vai ligar aqui. Então aqui eu vou desconectar. Aqui eu vou desconectar. Então esses cabos aqui todos vão sair. E aqui eu vou conectar... Aqui. Essa ponte aqui vai sair. E esse cano... E esse cano... Vai ligar... Aqui. Perfeito. Deixa eu ver se a água tá girando. Agora o giro da água aqui é infinita. Eu coloquei a ponte aqui. Então ela vai manter a água girando aqui o tempo inteiro. Eu acho que só tá meio travado. Porque tem muita água no sistema. Eu posso dar uma secada nessa água. Apertando a tecla insert aqui. Deixa eu secar esses canos que estão desativados. E aqui é um cano radiador, né? Que se não vai dar ruim. Aqui o cano é radiador. Tá vendo que a água tá dando umas travadinhas? Pra passar por aqui. Eu não quero que ela trave. Eu quero que ela fique incessante passando. Então eu vou tirar algumas bolhas d'água. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar... Duas. Vamos ver. Aumentar a prioridade aqui. Esses canos aqui já podem sair. Vamos ver. Tirando duas bolhas d'água, a água fica... Não dá mais essas paradinhas. É, melhorou. Mas poderia ter tirado mais, né? Mas eu acho que assim é bom. É bom a água dar uma paradinha aqui pra ela diminuir a temperatura. Ó, ela vai sair daqui com 16, 17 graus. 15 graus mais ou menos ela vai sair daqui. Então tá bom. Aqui virou um sistema independente. Tá vendo? De resfriamento. Ó, já deve ter resfriado bastante já agora. Ó lá. Ó como baixou já a temperatura aqui, ó. E vai baixar mais. Vai tender a ficar na mesma temperatura aqui de baixo. Tá? Porque a água tava ficando parada há muito tempo. E aí tava zoando o nosso esquema de resfriamento aqui. Então aqui eu resolvi o que eu queria resolver. Essa parte. Aí a água aqui fria voltou a pingar lá dentro de novo. Caso precise. Tudo certo aqui. Beleza. Já podemos começar a produção de vidro. Vou colocar a Forever aqui mesmo. Tá? Em prioridade 9. E vamos começar a produzir vidro igual uns malucos. Só que eu tenho que fazer a saída de líquido aqui, né? Saída de líquido. Pingar direto na água. Prioridade 9. Tudo que eu quero que seja feito agora eu ponho em prioridade 9. O restante pra mim não é importante. Deixa eu ver. Ligaram os cabos. Tudo certo. Aqui. Ok. Então. Agora aqui eu posso remover. Na verdade. Ah. Agora já foi. Aqui. Aqui foi feito de aço e eu não queria que eles. Certo? Então aqui agora tá indo só pra cá. Aqui tá indo só pra base. Tudo certo. Tem uma linha só pra base. Essa linha aqui eu vou manter. Essas duas dessa maneira. E só essa linha aqui que eu vou alterar. Só essa linha aqui que eu vou alterar. Eu vou tirar ela daqui. E eu vou passar. Será que chega lá? Vai chegar. Deu quase exato. E aqui eu quero prioridade também. Por que que eu quero prioridade aqui? Porque eu quero começar a produzir... É... Olha lá. Produzindo ferro. Ó. Vidro. Ó. Dentro da base produzindo vidro. Tranquilão. Eu vou colocar uns bloquinhos permeáveis ao ar aqui. Porque eu quero que esse dióxido de carbono desça. Quero que esse dióxido de carbono comece a descer. Tá acumulado aqui. Tá atrapalhando os duplicantes. Por que que eu fiz isso aqui? Porque eu quero... É... Deixa eu ver. Eu quero colocar... Esse cano aqui tá errado. Cano aqui tá errado. Cano aqui pode plugar aqui. Prioridade 9 aqui. Aí, boa. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que essa bomba aqui... Deixa eu desconstruir essa ponte. Essa ponte não existe mais. Essa bomba aqui, ela vai puxar a água. Aqui, na verdade. Ela vai puxar a água. Direto. Pra cá. Na saída aqui. Eu quero que o cano passe por aqui. Que eu vou ter uma verificação de temperatura. Bem aqui, ó. Vou ter uma verificação de temperatura dessa água poluída que vai sair daqui. Então aqui pode remover. Essa verificação de temperatura vai consistir... Em saber se tá alta demais a temperatura da água poluída. Se tiver... Então aqui é um sensor térmico. E aqui é um interrompedor de líquido. Não esqueçam de ligar os dois na automação. E ligar... Na energia... O interrompedor. Que já ficou ligado. Deixa eu ver se ficou certo aqui. Ficou certo aqui. Vou acelerar essa parte aqui. Tá vendo o tanto de alteração que eu tô fazendo na base só pra... Acertar alguns detalhezinhos? E a saída da água quente volta pra cá pra esse sistema. Então esse cano aqui não existe mais. Esse cano aqui... Não existe mais. Ótimo. Ó o dióxido de carbono tentando descer. E o vidro produzindo, ó. Já tem 285 quilos. Aqui, quando a água tiver... Acima de... 100. Acima de 100 graus. Ele vai ficar verdadeiro. Que vai puxar essa água aqui pra cima. Que vai mandar pra... Deixa eu ver. E vai mandar pra cá. Perfeito. Olha aí. Temos aqui um sistema contínuo agora de uso de água poluída fria. Tá? Deixa eu só ativar de novo essa bomba aqui. Que vai produzir ouro. Tá? Eu vou produzir aqui. Eu tenho... Eu vou produzir 10 toneladas. De ouro. Porque eu vou começar a mexer com decoração. Então eu quero muito ouro. Falar nisso eu coloquei o Jean lá pra artista. Mas eu vou tirar ele de novo. Jean não. O Atila. Por que que eu vou tirar ele? Porque eu não... Opa. Temos um engenheiro aqui. Já formado. E vai ser agora engenheiro mecatrônico. Quanto mais engenheiro mecatrônico, melhor. Tá. Aqui nós vamos produzir então... É... Amálguma de ouro. A temperatura de entrada da água. Ó. Vai vir alguém produzir. Vamos ver qual que vai ser a temperatura de saída. Aqui eu vou decorar tudo, tá? Vou decorar tudo, tudo. A água tá entrando a 26 graus. E vai sair... Sei lá. 35, eu acho. 32. Hum. O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada aqui no sistema. Saída verde aqui. Saída verde aqui. Tá, vamos colocar uma saída independente. Eu poderia arrumar com uma ponte ali. Mas eu vou colocar uma saída independente. Porque vocês sabem que saída de refinaria é meio chato mesmo. Tá. Paninho aqui. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura lá agora. Aí, ó. Já tá abaixando muito já. Que agora a gente tem um sistema aqui, é... cíclico, né? De baixar a temperatura. Olha lá. E praticamente não para mais, ó. Passa aqui a 16 graus no cano radiador. Resfria toda essa área. Olha lá. Já tá passando do verde de volta pro... Pro... Pro azul. E aqui também já já vai tá tudo azulzinho aqui, ó. Já tá verde já a célula eletrolítica. Então... Já já vai tá tudo verdinho. Tudo ok. Tudo ok. Essa bomba aqui que ela tá puxando aqui já. Será que já dá pra secar? Aí, já dá pra secar. Porque eu quero... Ajeitar essa parte aqui. Eu não quero mais vapor aqui, não. Por isso que eu parei de pingar... Deixa eu desativar também... Aqui. Porque senão vai... Vai queimar tudo. Tá vendo, ó. Vou tirar todo esse petróleo quente daqui. E aí, depois que esse vapor todo pingar aqui... Eu vou secar tudo. Tá? Já já vai virar tudo água aqui. Aqui é só esperar agora. Por enquanto eu não tô precisando resfriar nada. Então não tem problema deixar isso aqui tudo desligado. Oh, para de jogar petróleo aí, mano. Acabei de secar. E aí, os caras tá... Tá vendo? Já tem bolha d'água já de novo. Então resolvemos essa parte aqui. Aqui nós estamos resolvendo. Iniciei a produção de ouro. Para mexer com a parte da decoração. Estamos produzindo vidro. Sem parar. Já tem 750 kg de vidro. Tudo isso para torrar gás natural. Tá? Tudo isso para torrar gás natural. Porque a gente ainda tem 65 ciclos de atividade nessa fumarola aqui. E na outra a gente tem 33 ciclos. Então é muito gás natural. É muito gás natural mesmo. Olha, eles já começaram a escavar aqui. Quer dizer, então, que as funções que eu tinha determinado para eles já fizeram tudo. Vamos alterar essa parte aqui também agora. Desconstruir aqui. Acho que eu coloquei estruturas aqui, né? Estruturas. Aqui sai tudo o que é estrutura daqui. Opa, opa. Prioridade 4 aqui. Automação. Sai tudo. Porque aqui agora nós vamos trabalhar dessa maneira. Pinga aqui. Escorre lá para o outro lado. Vou acelerar essa parte aqui. E aqui vai ter um bloco de malha. Aqui nessa ponta. Outro aqui. Outro aqui. Aquele zigue-zague maroto. Outro aqui. E outro aqui. Não sei se eu vou fazer mais armazenadores. Eu acho que não. Acho que isso aqui está bom. Mas depois a gente aumenta esse sistema aqui. Deixa eu ver. Ouro. Como é que está o ouro? Já tem 1.700 quilos já de ouro. Aqui, está vendo? Olha lá. A produção aqui. Vai ficar produzindo ouro aqui. Olha lá. A temperatura da água é 34 graus. Quando estiver acima de 100. Sobe e vai embora. Tudo aqui está contribuindo para aquecer essa água. O vidro principalmente. Produção de vidro aqui. Vamos condensar esse vapor rápido aqui. Trocando esses canos aqui. Para cano radiador. Nesse pedaço aqui. Depois a gente destroca. Isso aqui é só para condensar o vapor. A quantidade está bem baixa aqui. Então, essa água que está aqui dentro aqui vai ser o suficiente para condensar tudo isso aqui. Aí, abriram tudo aqui. Armazenadores. Armazenadores. Certo. A água vai cair aqui, né? Deixa eu colocar um bloquinho aqui só para segurar essa água aqui por enquanto. Começar a fazer essa água escorrer. Esse geyser aqui só está aberto, tá? Ele só está aberto. Eu vi alguém me perguntando o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada. Ele vai ficar aí só produzindo dióxido de carbono mesmo. E resfriando esse pedaço aqui. Pode ver que aqui fica verdinho por causa dele. Mas ele não vai ter função específica não, tá? Ele só vai ficar produzindo dióxido de carbono mesmo na base. Hum, eu liguei a bomba aqui de volta. Está puxando água para dentro do... Começou a condensar a água ali. E o negócio é de aço, hein? A refinaria de petróleo é de aço. Vamos secar aqui também. Ele tem dois tipos de água aqui. Vai começar a pingar lá embaixo no petróleo. Aqui é copiar as configurações. Agora é só esperar esse vapor todo condensar aqui. Já já condensa tudo. Não precisa ter pressa, não. Secar toda essa área. E agora... Só para finalizar. Aqui ficou sem energia. Então eu passo... Este cabo aqui. Agora é de ouro, né? Agora a gente vai passar a usar ouro. Para cá. Isso aqui eu desconecto. Desbesteira. Aqui. Esta linha aqui passa a operar aqui. Certo? Certo. E... Este aqui continua. E esta linha aqui passa a ser daqui. Ótimo. Tem água misturando aqui, ó. Então eles não conseguem secar a água de cima. Tem que passar o mop várias vezes para eles... Aqui não precisa mais. Aqui a água já está certa. O problema é essa água não poluída aqui no meio. Que ela acaba atrapalhando o sistema aqui. Ela não deixa a água poluída passar. Beleza. Aí a gente vai fazer outro sistema daqueles de captação de água poluída aqui embaixo. Para captar essa água poluída e mandar para cá o tanto de água poluída que já tem aqui dentro. Ótimo. Fizemos o sistema de resfriamento aqui. Meio que consertei o problema aqui, mas... Hum... A água aqui vai acabar. Deixa eu ativar aqui. Deixa eu ativar esse bicho aqui, porque... A água aqui esquentou. Não pensei que ia esquentar tanto, não. Ele é de aço, tá? Então ele pode ir até 375 graus. Então mesmo que não tenha... Já pode desativar já. Porque senão ele vai acabar... É... É só para tirar essa água poluída daqui. Essa água... Caramba, está subindo rápido a temperatura aqui. Só quero condensar essa água aqui, mano. Está de rosca. Esse petróleo está aqui com temperatura. 75? Pronto. Vou usar ele também. Para condensar essa água, senão eu estou lascado. Depois eu tiro esse... Esse... Esses canos daqui, é... Radiadores. Como é que está a temperatura lá em cima dos meus trajes? Que eu tinha feito aquela armadilha lá. Olha lá, está vendo? A armadilha de água, como funciona. Era para isso aqui estar muito quente, tá? Era para isso aqui estar na temperatura do petróleo. Mas por causa dessa armadilha líquida aqui embaixo aqui, ó. Não está. Ah, Marcelo, como é que você faz para remover essa água daí? Simples. Eu posso tanto quebrar esse bloco aqui para a água escoar para o lado de cá. Como eu posso simplesmente quebrar um bloco aqui e secar essa área aqui, tá? Quebrar dois blocos aqui e secar só essa parte aqui. Aí a água vai escorrer toda para cá. Tá? Dessas duas maneiras eu posso resolver aquilo ali. Ou fazer uma automação também. Por que não? Colocar uma bomba aqui, uma mini bomba aqui e colocar para puxar a água quando chegar a uma certa temperatura também. Vai funcionar da mesma forma. Deixa... Esse episódio aqui foi mais para fazer esses acertos, né? Principalmente nessa parte aqui do ouro, que eu vou usar muito na decoração. Opa! Está acabando já o vapor. Olha lá, o petróleo está condensando o vapor todo agora. Só quero remover toda essa água aqui agora. Ótimo, perfeito. É isso aí. Todas as alterações foram feitas. Já iniciou já o processo já de... Da construção aqui de onde vai ser o silo aqui do nosso foguete, né? Vou quebrar. Ainda vamos subir aqui independente do que tenha no caminho, tá? Independente do que tenha no caminho, isso aqui vai tudo para o saco isso aqui. Então eu vou deixar para o próximo episódio, eu já vou deixar aberta essa área aqui até o espaço. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho